A Blumob, que é a empresa de ônibus, né, a concessionária aqui da nossa cidade, reduziu os horários do transporte coletivo. Motivação é a contaminação aí de motoristas e cobradores aqui na nossa cidade. O Estevão Limana tá chegando comigo aqui pra trazer essas informações agora. Vai, Limana, contigo! Nesta segunda-feira, quem utiliza o transporte público em Blumenau já conseguiu notar a diminuição dos horários disponíveis. É porque 58 profissionais da Blumob, a empresa concessionária do transporte público de Blumenau, testaram positivo para o coronavírus e estão afastados. São 26 motoristas, 31 cobradores e um profissional que trabalha no planejamento das linhas. Com isso, há alteração de 28 viagens do transporte coletivo. São 24 na linha Troncal 10 e 4 alterações na linha Troncal 12. A previsão é também que, a partir desta segunda-feira, outras 15 escalas possam ser afetadas com diminuição dos horários para o Troncal 10, Troncal 15, 12, 30 e 31. Por isso, a Secretaria de Trânsito e Transportes de Blumenau salienta e pede que a população busque os meios, como o site da Blumob e também o aplicativo para celular, para confirmar se a viagem e o horário está mantido nesta semana, justamente por conta deste afastamento de quase 60 profissionais. Eu volto com você aí no estúdio. Melhoras para esses profissionais. Tomara que daqui a pouco a coisa volte ao normal, dar uma acalmada nessa pandemia da Covid-19. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho